E a partir de hoje tem mudança no pedágio da terceira ponte, motociclistas vão ter novas formas de pagamento. Quem vai explicar? Gabriel Cavallini. Conta, Gabriel. Fala, Dudu. É isso aí. Olha, a gente tá aqui, inclusive, próximo aqui à Praça do Pedágio, onde ficam exatamente as cabines de cobrança do pedágio. O que vai acontecer, Dudu, é uma mudança em relação à dinâmica do pagamento, tá? Porque antes, os motociclistas chegavam aqui, escolhiam uma dessas duas faixas para fazer o pagamento do pedágio e seguir a fila normalmente. Agora, essas faixas, essas filas, serão exclusivas para determinados tipos de pagamento. Olha, dá pra ver ali, inclusive, já tá sinalizado aqui, olha, a placa azul. Na faixa 1, pagamentos com PIX e débito por aproximação. E na faixa 2, dinheiro e também o aplicativo Sem Parar Pay. Ou seja, o pessoal que estiver vindo aqui de motocicleta vai precisar de ficar atento, Dudu, pra entender qual das filas a pessoa tem que seguir. Inclusive, tem gente aqui trabalhando, orientando os motociclistas lá no início da fila, olha. Olha a moça lá, ó, gesticulando com os braços, mostrando para os motociclistas qual o caminho que ele deve adotar. Bom, pra falar sobre esse assunto, Dudu, eu tô aqui com o Geraldo Dadalto, que é diretor-presidente da Rodossol, pra explicar pra gente o motivo dessa mudança. Geraldo, você tinha contado agora há pouco pra gente, tinha falado sobre a percepção que vocês tiveram do número de motociclistas que usam dinheiro. Isso teria sido determinante, né, pra tomar essa decisão. Conta pra gente. Correto. No levantamento, nas contagens que a gente faz, em média, por cabine, são 250 motociclistas que passam por hora. Desses 250, em torno de 180 pagam em dinheiro. E 70 pagam com cartão de débito ou PIX ou sem parar pay o aplicativo. E eles demoram, com outra alternativa que não o dinheiro, em torno de 2.500 segundos do tempo de uma hora. E mil segundos para pagamento em dinheiro. Então a gente percebeu que tem muito mais gente pagando em dinheiro, tá? E menos gente pagando com outras formas. Porém, gastam muito mais tempo, mais que o dobro. E isso acaba retendo e provocando maior tempo de espera na fila para pagamento para quem paga em dinheiro. Então a gente fez essa segregação para, a partir dela, a gente fazer avaliações que vão nos trazer outras melhorias ainda. E esse é o primeiro passo para a gente identificar e trazer uma melhor experiência ao usuário na passagem pela praça de pedágio. O senhor chegou, inclusive, num ponto que eu ia mesmo perguntar. Essa medida, ela é definitiva ou ela será analisada? Vocês vão estudar ainda os impactos dela. Como que vai ser? É, toda medida de implantação no trânsito, você tem que fazer uma medição para avaliar os impactos dela. Então a gente, inicialmente, vai avaliar por 30 dias. Nesses 30 dias, ela trazendo, surtindo efeito, melhoria para as categorias, a gente com certeza vai mantê-las. E aí, na sequência, a gente vai estudar o que pode melhorar ainda para a categoria que estiver sendo mais prejudicada no momento da passagem. Correto. Olha só. O nosso cinegrafista está mostrando aí, Dudu, a fila. Lá na frente, a moça orientando qual das filas eles devem pegar. Mas perceba aqui, Dudu, olha, como que a fila do dinheiro, para pagamento com o dinheiro, ela flui realmente mais rápido. Olha só como é que a dinâmica dela é mais rápida. Olha, o pessoal vai passando com mais velocidade do que do lado aqui do Pix. Inclusive, eu e o nosso cinegrafista, o Tatu, passamos por aqui agora mesmo, tá? Inclusive, fizemos o pagamento com o dinheiro. Foi bem rápido mesmo, tá? Dudu, bem mais rápido do que estava sendo antes. Diretor, uma questão que a gente tem que falar também é que, independente das melhorias, das mudanças que são feitas, o motociclista também tem que ter uma certa consciência, né? De tentar deixar o troco mais fácil, verificar se tem saldo na conta antes de fazer o pagamento, porque, diante dessas situações, não tem o que a RodoSol possa fazer. Sim, muito boa a sua colocação e a sua pergunta. É, sem dúvida, o comportamento do motociclista e de todo usuário, né? Ele vai impactar no resultado da passagem dele. Então, se ele já traz o troco pronto no pagamento em dinheiro, agiliza, é menos tempo. Se ele já traz o cartão de débito numa posição mais fácil, se ele já vem com o aplicativo logado, tanto o de banco quanto o do Sem Parar, isso facilita o momento da passagem dele. Porque, quando a gente está num bar, numa loja e vai fazer um pagamento com um desses dispositivos, dois, três minutos que demoram, 40 segundos que demoram para fazer o pagamento, a gente não sente tanto. Mas numa praça de pedágio urbana como essa, em que a nossa média de cobrança em dinheiro são 9 segundos, qualquer tempo a mais representa muito. Então, se nós estamos falando que o pagamento com o PIX demora em torno de 40 segundos, é quatro vezes o pagamento, em média, em dinheiro. Então, seriam quatro motociclistas em dinheiro que deixam de passar naquele momento que ele está afetando o pagamento. Por isso a segregação e por isso que a gente vai fazer novos estudos na sequência para ver quais os benefícios que a gente pode trazer.